A vida não é como você quer A vida não é como ela é Tudo é mentira, tudo é sacanagem Nada é verdade Tudo é mentira, tudo é sacanagem Nada é verdade Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu A vida não é como você quer A vida não é como ela é Tudo é mentira, tudo é sacanagem Nada é verdade Tudo é mentira, tudo é sacanagem Nada é verdade Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu Tudo aquilo que você já viveu Tem uma história pra contar o que sofreu